Kolesaiá, aos Colossenses ou Kolesaiá capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristos, procurem as coisas imateriais, onde Cristos está e é. Você pode escrever isso para aprender, porque senão você não vai entender. Tem que amassar as palavras, cada vírgula, cada letra, senão não vai entender. Escuta, professor, não vai entender. Escreve assim, está e é, to be, está e é. O to be não é à toa, o to be da história, ele nasceu com a língua inglês, com o idioma inglês, justamente porque ser, estar, vem da mesma raiz dos idiomas originais, dos semíticos, por exemplo. Então, está e é. Aí depois você tem que escrever assim, há com crase e há sem crase. Por quê? Porque o há com crase está vinculado ao está e o há sem crase está vinculado ao é. Ele está à dextra do Criador, isto é, ele é imaterial, onde o Senhor habita, na imaterialidade, além do delta, tempo, espaço e matéria. E ele é à dextra do Criador, porque ele é a própria mão direita do Criador. Então, está dizendo de lugar, de espaço, embora lá não exista espaço. Então, onde ele está, onde é que ele habita? Na imatéria, não lugar. Em imatéria, não tem lugar, mas para não perder a poesia, lugar. E quando diz à dextra, é porque Jesus é o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, ele é a mão direita do Criador, como vocês viram em todos os graus desde o 146. Quem colou todos os graus de Matiarro, Yorranamosh, Luca, Yorranã, Mateus, Marcos, Lucas e João, entendeu quem é Jesus e o que é que Jesus disse. Então, você tem aqui, ele é a mão direita, Isaías falava isso. Mão direita do Criador. E agora, quem é que vem, que é o anti-machia, anti-cristo, que vocês tanto conhecem? É a mão esquerda do Criador. A mão direita está quase se recolhendo. Logo, logo, a mão direita faz assim, a graça acaba, e vem a mão esquerda do Criador sobre a humanidade. Pensem apenas nas coisas espirituais e materiais metafísicas e não nas coisas terráqueas, palpáveis, tangíveis, materiais. Pois o cristão verdadeiro que morreu com Cristo e ressuscitou com ele, sua vida não está aqui. Não pode ser uma vida visível. Mas sim, sua vida deve estar com Cristo no imaterial, pois sua vida não pode ser aqui. Você pode escrever aí um revelar? Escreva assim, Ser cristão é ser um morto vivo. Ser cristão é deixar de viver. Renunciar à vida que você tem aqui. Você já pensou que loucura pregar isso para os jovens de hoje, entrar numa faculdade e dizer, olha, quem aí quer seguir Jesus? Ser cristão é deixar da sua vida aqui. Quem é que vai querer isso? Por isso que as igrejas não pregam isso. Porque não pode. Ah, professores, eu quero ter vida aqui. Vai seguir o budismo, vai seguir o agnosticismo, vai seguir o gnosticismo, vai seguir o esoterismo, vai seguir o islamismo, vai seguir o que você quiser. Mas não siga Jesus Cristo e não diga que você é cristão, porque quem quer ser cristão é ser um morto vivo aqui para depois ter vida ali. viu? 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 Ah, eu sou pastor e estou te assistindo. Alô, pastor Ferreira. Está me assistindo agora, né? Pois é. Ah, eu sou pastor e eu... O Ferreira entrou ontem aqui e me escreveu. Eu não posso pregar isso na minha igreja. Abandona a cruz e siga o que você quiser. Siga seu próprio umbigo, siga seu ventre, siga sua mente, mas não use o nome de Cristo para isso. Não! Devem permanecer assim até o reino de Cristos, onde teremos vida eterna. Sendo assim, façam morrer tudo o que pertence ao material e carnal como imoralidade sexual e qualquer tipo de imoralidade. Relações sexuais sem compromisso, desejos maus e materialismo, que é a pior idolatria. Revelare. Paulo está revelando em Colés Sayá capítulo 3 que o materialismo é a pior idolatria. Vejam, milhões de evangélicos serão reologramados porque condenaram a idolatria dos católicos e outras religiões pagãs, mas foram os mais abomináveis idólatras, pois eram, são materialistas insaciáveis, eivados por pirâmides financeiras, ego, avareza, cobiça e vantagens sociais. Ei! Escute isso aqui. Eu vou citar dois exemplos. Eu e o José, esse final de semana, conhecemos um judeu aqui. Ele estava me contando, detalhe por detalhe, nós conversamos no carro sobre, que ele disse assim, o meu Deus é o dinheiro. Eu não acredito em Jesus. Sabe o que faz as coisas acontecerem na minha vida? O meu dinheiro, o meu trabalho, o meu Deus é o dinheiro. Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é fruto do sistema religioso que acha que está tudo bem atrás da parede branqueada, atrás do sepulcro pintado, a sepulcro caiado, mas por dentro nós sabemos o que é que tem. A sociedade está apodrecendo. Os nossos jovens nas escolas são agnósticos e ateus. A nossa sociedade está apodrecendo por causa do sistema religioso da Bíblia. Ei, pastor, ei, cantora, e vocês todos, vocês não estão enxergando porque dois, três se batizam por mês na tua igreja? Você acha que está tudo bem? Está tudo indo muito mal, muito mal, muito mal. Nunca esteve tanto mal. Não existe como explicar o número de pós-cristianismo, ascetismo. Não tem como explicar o número de pessoas indo para o esoterismo, para o ateísmo, para o agnosticismo, e sabe por quê? Para o ecumenismo. Porque não encontram as respostas sobre Deus na teologia. Aprenda uma coisa, as pessoas estão se afastando do Criador e acreditando em si, no ego, no dinheiro, no seu poder, no seu trabalho, e isso é culpa do sistema religioso. Sabe de quem que é culpa? Do sistema religioso. As pessoas querem Deus. Elas até procuraram Deus em algum momento. E quando foram procurar, que ligaram um canal de televisão, uma banda de rádio, quando foram numa sinagoga cristã, perto da sua casa, sabe o que eles ouviram? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. A justiça do Criador sempre veio e virá sobre os que praticam essas coisas. Vocês eram assim no passado, mas agora abandonaram todas essas coisas, certo? Abandonaram o ódio e a ira. Todo tipo de maldade. Seja falar mal de alguém, seja a linguagem indecente, malícia e mentiras. São costumes, tradições dos pagãos libertinos, dos religiosos hipócritas, aí Paulo vai usar a metáfora das roupas. Se vocês já jogaram fora essas roupas velhas, e vestiram as novas roupas, vocês não podem mais cometer cometer esses erros. Agora, com roupas novas, vocês estão em evolução até alcançarem a perfeita imagem do Criador. Agora, com roupas novas, já não existe mais divisão entre pagãos e judeus, entre batizados e não batizados, religiosos ou não religiosos, empresários ou funcionários, pobres ou ricos, direita ou esquerda. Mas como assim? Na minha Bíblia não tem direita ou esquerda. Eu poderia ter qualquer tesoura. Está falando de dualidade, 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 e está falando de divisão, e está falando de igualdade. Jesus veio unir a todos. A cruz uniu a todos. A cruz uniu a todos. A cruz já é, a crux já é duas madeiras entrelaçadas. Um patíbulo e um madeiro. Na sua Bíblia, você vai encontrar citação aos persas, os bárbaros, que não eram nem gregos, nem falavam a língua grega, como nós já explicamos em Atos Macellerim. Quem são os bárbaros? Não falavam nem a língua grega e não falavam nem o latim dos romanos. A esses, como os persas e outros povos civilizados, se chamava bárbaros. Por isso que na tua Bíblia está bárbaros. Porque era uma outra divisão entre os bárbaros. Por que eles eram chamados assim? Porque tudo era bar. Bar significa filho em Aramaico. Então, Bar Jesus, filho de Jesus. Bar José, filho de José. E a entonação de quase todas as palavras se entendia muito bar, 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 bar. Chamava-se as pessoas por bar, bar, bar. Então, ficou os bárbaros. Os bárbaros em contraposição do outro lado da tesoura ao barbarismo selvagem, que é o que Paulo cita aí. Então, para você entender o que é que Paulo está falando, já que isso não existe mais entre nós depois de dois mil anos, Paulo está falando de direita e esquerda. Paulo está falando de visões políticas discrepantes, abismais. Mas, Cristos é tudo e é a união de todos. portanto, como povo do caminho da perfeição do Criador, perfeitos e amados, vistam agora as roupas do altruísmo, se colocar no lugar do próximo como se fosse você mesmo sem interesse. Da bondade, da humildade, da gentileza, da elegância e paciência. suportem-se uns aos outros e perdoem as dívidas uns dos outros. avisar que é o Luiz Carlos é o Wilson Neuhaus para colarem os graus desde o 146. Você vai entender que a tua Bíblia está errada, viu? essa Bíblia e Novo Mundo que é o grande diferencial de marketing dos testemunhos de Jeová que acertam muita coisa e erram muita coisa. Presta atenção, cruz é cruz. É só pegar Flávio José, é só pegar qualquer historiador. Os criminosos eram crucificados e tem lá todos os formatos como que era, como que morriam. Você estore em tudo que é o Luiz. Não tem nada de madeira que estaca, não. E tem que estudar sobre o Patíbulo, mas não é a hora agora, vamos estudar lá. Não é a hora de perguntas também. Suportem-se uns aos outros e perdoem as dívidas uns dos outros. Perdoem como Jesus Cristo perdoou vocês. Entenderam isso? vocês entenderam o que é ter o Espírito Santo, que é Espírito perfeito, que é ter Deus? Só tem bem e mal aqui. Ele fez a lista como ele sempre escreveu nas cartas. Obras da carne, da matéria e obras da imatéria. Vamos escrever aí no chat, no caderno, obras da matéria, imoralidade sexual, mentira, trapaça, materialismo, ego, vingança, ódio, maledicência, malícia. E obras da imatéria. Quais são as obras da imatéria? Perdão, humildade, gentileza, elegância, altruísmo, bondade, paciência. É para se perdoar. Perdonar significa pagar a dívida. Tem que perdoar. Quem não é cristão e guarda mágoa, quem é cristão e guarda mágoa, na verdade, nunca conheceu a Cristo. vamos limpar esse coração que nunca limpa. Isso não é Cristo não, hein? Cristo nunca chegou aí não, hein? Não adianta falar em línguas na minha frente, não adianta forjar um sinal, forjar um milagre, forjar maravilha, vir com linguagem, misticismo, testemunho. Eu vi, eu senti, eu estava lá, eu não adianta. Sabe como é que você prova para mim que você tem o Espírito Santo? É através do amor, é através do perdão que você prova para mim que você tem o Espírito Santo. Eu quero é pisar no teu calo para ver se você tem o Espírito Santo. o Espírito Santo. Sobretudo, vistam e se revistam do amor, que é, aí na tua Bíblia, desvínculo da perfeição ou elo da perfeição. O que é que Paulo estava falando? Paulo estava falando que era a célula matriz, mother. É a primeira célula antes da divisão celular, do mínimo múltiplo comum, da origem, do início ao fim, amém, do alfa ao ômega. Jesus é o amor. O amor é a célula matriz, é a raiz, é isso que ele estava falando. Aí na tua Bíblia diz vínculo ou elo porque está falando de ligadura. É aquilo que consegue fazer todos os membros do corpo funcionarem. Ele está falando de consciência, de onde vem a ordem para que todos os membros funcionem. Mas ele está falando mais do que isso, ele está falando de algo que faz com que todo o corpo funcione, porque de repente a mente dá ordem, mas o corpo não está bem nas suas ligaduras, nas suas juntas. Então falando em elos, em vínculos, o que ele está falando é o funcionamento de todos os membros que aqui metaforizam virtudes é o amor. Então ele diz, sobretudo, vistam e se revistam do amor que é a virtude mãe de todas as outras virtudes. Paulo falou isso inspirado em Platão parafraseando a seguinte frase ensinando os gregos e pagãos convertidos escute e o melhor laço é aquele que mais completamente funde e se deixa fundir nas coisas que liga, liga dura. Essa é uma frase de Platão. Paulo continua. Que a paz de Cristo seja o juiz. Quem é o juiz? Tem um julgamento aqui dentro? Tem um xadrez aqui? Espera aí. Dualidade aqui. Olha Paulo falando de dualidade novo. Escreva aí. na nossa consciência tem um juiz. Tem um árbitro. Livre arbítrio. Tem um juiz bem aqui no meio. Você pode colocar o dedo bem no meio da tua fronte, da tua testa, bem aqui no meio da cabeça. Coloca aqui, bem no meio, bem no meio, bem no terceiro olho, bem na aura áurea, no ponto máximo da consciência. dextra, sextra, bem no meio. No meio do jardim do Éden. Aqui tem um juiz. E esse juiz não falha. E nós ouvimos ele todo dia. E aí Paulo diz que a paz de Cristo seja o juiz em suas consciências, pois vocês devem ser da paz como membros de um unido, único corpo. Sejam, aqui é único corpo, sejam sempre gratos. que tudo que o nosso supremo mestre Cristo ensinou esteja completamente em vocês. Paremos um pouquinho aqui. Daqui dois versículos aí na tua Bíblia vai estar dizendo assim, façam tudo em nome de Jesus, ore em nome de Jesus, expulsa demônio em nome de Jesus, vai na igreja em nome de Jesus, acredita e decreta tua vitória, profetiza sobre a tua vida em nome de Jesus, canta em nome de tudo, em nome de Jesus. É o que dá a entender o versículo isolado dentro de todo esse misticismo pentecostal do último século que você aprendeu, não é? Mas não é. Não é. Como nós vimos desde o grau cento e quarenta e seis, não é. E agora não é de novo. Para entender o versículo que diz sobre isso, oração em nome de Jesus e tudo em nome de Jesus, você tem que ler os dois versículos antes. Vamos lá? Preste atenção no que é que Paulo está dizendo. que tudo o que o nosso supremo mestre Cristo ensinou esteja completamente em vocês. O que é isso? Tudo que Jesus ensinou tem que estar na tua mente e na tua boca. Seja Jesus. Ser cristão é ser Jesus em seu tempo. Ensinem e aconselhem tudo o que Cristo ensinou e aconselhou uns aos outros com toda sabedoria suprema. Cantem pela segunda vez, Paulo fala isso, Paulo também falou em Efésia, os salmos e músicas com letras que falem das coisas imateriais sempre agradecendo ao Criador em suas consciências. Aliás, por essa similaridade, porque ele fala de pais a filhos, filhos a pais, marido a esposa, esposa, você já vai ver. Fala de patrão a empregado, empregada a patrão, depois ele fala de músicas e cânticos espirituais e ele fala isso tanto em Efésia como em Colossaiá. Se ele fala em Efésia e Colossaiá e depois no final da carta vocês vão ver que ele pede para que o que ele escreveu a Colossia seja lida em Colossenses. O que ele pediu que ele escreveu a Colossenses seja lida em Laodiceia? Em Colosso? Se o que ele escreveu a Colossia é para ser lida em Laodiceia ou se ele escreveu a Laodiceia é para ser lida em Colossos? Então é a partir daqui que Marcion acreditava que a carta aos Efésios é na verdade a carta perdida de Laodiceia porque são cartas muito similares. Filemon, Colossenses e Efésios são cartas idênticas. Por isso que surge isso só para entender historicamente o porquê que nós ensinamos que Efésia na verdade não é aos Efésios mas pode ter sido a toda a Ásia ou aos Laodicenses veja você lembra de Efésios? Cantem os salmos e músicas com letras que falem das coisas imateriais ei é para falar das coisas imateriais na música que não é hino vou convidar você para ir aqui no restaurante alemão aqui em Presidente Lucena Rio Grande do Sul ou no restaurante alemão da rua coberta em Gramado aí você vai escutar a banda tocando a fanfarra todo mundo tomando cerveja quente com linguiça com comida alemã e você vai escutar todos os hinos da harpa cristã todos os hinos do cantor cristão e todos os hinos da congregação cristã do Brasil de todos os seis hinários sabe porquê? porque essas músicas não são em nós nem louvor nem praise nem worship nem culto nem adoração música é para falar das coisas imateriais como salmos é para falar da vida além daqui o nosso reino não é aqui não é para falar de vitorismo como as músicas de hoje viu? Ei, Sheila! cantem os salmos e músicas com letras que falem das coisas imateriais e não daqui sempre agradecendo ao criador em suas consciências não precisa nem verbalizar nem cantar nem falar o agradecimento não é na música o agradecimento é no coração na intenção no desejo e na motivação é na consciência agora cantar pode? claro cante se a intenção está certa tudo o que fizeram fizerem falarem ensinarem aconselharem que seja falando e ensinando e aconselhando como Jesus eu vou repetir tudo para você entender senão você não vai entender aqui ó que tudo que o nosso mestre ensinou e aconselhou seja completamente com vocês é para ensinar e aconselhar como Jesus com sabedoria aí ele vem tudo o que fizerem falarem falarem ensinarem aconselharem que seja Jesus falando ensinando e aconselhando esse é o original entendeu? revelare aqui na sua bíblia você encontra um versículo místico que sem o contexto será impossível de ser entendido compare o texto da sua bíblia com o original supracitado em seu contexto entenda na sua bíblia você encontra abre aspas tudo o que fizerem seja em palavra ou em ação façam-no em nome do Senhor Jesus aí você lê esse texto que está aí na tua tela lê esse texto aí e compara com o que ensinam hoje desde 1906 pra cá e um pouco antes você não vai entender vocês entenderam o que significa em nome de Jesus? em nome de Jesus é porque no original não está falando de nome não é uma fórmula querido querida não é palavrinha mágica mística pra dar certo não é senha não é varinha mágica nem lâmpada mágica o nome de Jesus aprendeu? quando está falando em nome de Jesus está falando pra você ser ele em nome dele é porque você é um cristão e tudo que se diz cristão está em nome dele o que que você é? eu sou cristão então você carrega o nome dele e se você carrega o nome dele você tem que ser como ele entendeu agora? então quer dizer que Deus desceu a terra desceu a terra e disse agora meus filhinhos façam tudo em nome de Jesus façam em meu nome esse nome que eu revelei a vocês como filho vão orar em nome de Jesus é uma fórmula mística poderosa é um amuleto que eu estou dando pra vocês é um amuleto poderoso encontrou o mal em nome de Jesus toda vez que você vê alguma ameaça algum problema em nome de Jesus o que que fizeram com a verdade? quer dizer que Deus veio a terra pra ensinar isso? não tem coerência fala em nome de Jesus para os problemas da tua vida pra ver se resolve é pra você ser ele o caráter dele a moral dele a ética dele a vida dele as escolhas dele o olhar dele a vida dele seja ele você está levando o nome dele você é cristão entendeu? você tem o nome dele olha ali olha ali olha ali o Euclides Silva entendeu o Euclides Silva no chat entendeu o contexto o contexto original que é que Paulo está falando mais grave ainda é o machismo que vem depois vem no próximo versículo sem a purificação original dos sinônimos Paulo continua mulheres acompanhem seus maridos como verdadeiras cristãs na tua bíblia está mulheres sejam a sola do sapato dos teus maridos homens original amem suas mulheres como a vocês mesmos não sejam machistas nunca as tratem com ódio ou imposição filhos sirvam seus pais em tudo pois ajudá-los agrada o senhor pais não tratem seus filhos com imposição e ódio pois assim eles não serão educados mas acabarão traumatizados funcionários sirvam com humildade seus patrões não somente para agradá-los quando eles estiverem observando Paulo já falou isso em Efésia mas honestamente pois um cristão original verdadeiro tem o mesmo comportamento em público e no oculto um cristão original é a mesma pessoa na frente por trás pois tudo que um cristão faz é para o senhor senhor esse capítulo não deveria ter sido subdividido aliás nenhum capítulo Efésios não deveria ter nenhum capítulo Colossenses não deveria ter nenhum capítulo porque os quatro capítulos é o mesmo assunto talvez só o prólogo e o epílogo pudessem ser divididos se é que é para dividir alguma coisa agora preste atenção aí Paulo vai chegar na síntese na raiz do que ele está falando que é o que significa em nome de Jesus vocês estão preparados para saber o que é em nome de Jesus ainda então escuta aí pois tudo o que um cristão faz é para o senhor pois ele carrega o nome de cristos e a honra de cristos você é a ética moral caráter e reputação de cristos no mundo eu vou repetir você é a ética moral e caráter e reputação de cristos no mundo é isso que é adorar a Deus é isso que é glorificar a Deus só entrarão no reino os que honrarem a responsabilidade de conservar a reputação de cristos olha isso leia isso releia ele ele A CIDADE NO BRASIL Isto sim, aleluia! Nada que vocês fazem é servindo aos homens, mas sim a responsabilidade de serem Cristos no mundo. Aprenda uma coisa, patrão. Ele vai falar agora no capítulo 4. Quando você paga um funcionário mal, você não está roubando o teu funcionário, você está roubando a Deus. Isto sim é roubar a Deus. E não dízimos e ofertas. Quando você rouba teu patrão, rouba a tua empresa, você não está roubando a empresa e roubando o patrão, você está roubando a Deus porque você tem o nome de Cristos. Quando você, meu caro, Magno Malta, Malafaia, avisem a família Bolsonaro que quando alguém se diz representante social, parlamentar, político, da casa do povo, do Congresso Nacional, do Senado Federal, e essa pessoa carrega o nome de Cristo se dizendo cristão. Essa pessoa se diz cristão. Mas quando essa pessoa desvia dinheiro ou faz alguma coisa do povo, não está fazendo para o povo. Está fazendo para Deus porque todos que carregam o nome de Cristo, tudo o que vocês fazem é para Ele. Tudo. Porque é o nome de Cristo. Amor, ele vai me poupar. Então aproveita e escuta que Paulo está dizendo o Criador não poupará ninguém. Quem, quem cometer injustiça, receberá injustiça na mesma medida. Aqui em Serra Kolesaiá capítulo 3. Aqui começa Kolesaiá capítulo 4. Último capítulo. Patrões, paguem aos seus funcionários políticos. Devolvam os impostos para o povo em serviço social. Paguem os seus funcionários salários dignos, pois vocês estão pagando ao próprio Criador. Isso não é ensinado em nenhuma sinagoga cristã. Milhões vão para o fogo da depuração de almas porque eles não aprenderam que tudo o que eles fazem na vida fora dos templos estão fazendo para Deus. Quando você é honesto para alguém, você não está sendo honesto para esse alguém. Você está sendo honesto para Cristo porque você carrega o nome de Cristo. que você não fosse pregada. Estejam sempre com os olhos da consciência abertos para não serem vencidos pelo ego. E sejam sempre agradecidos, não se esquecendo de onde vieram. Não pensem só nas suas empresas, mas lembrem-se do trabalho, do anúncio da verdade que é o Evangelion, a fim de que possamos anunciar a verdade oculta na sua Bíblia diz mistério, pois por causa dela estou preso. Desejem que eu possa anunciar a verdade publicamente e livremente, pois é minha missão, eu quero sair dessa prisão, eu quero ir para a Espanha, é isso que Paulo está dizendo. Sejam sábios com aqueles que não são cristãos verdadeiros ou não são cristãos, aproveitando ao máximo cada oportunidade para falar a verdade a eles. Do que é que Paulo está falando? De exemplo. De referência. De caráter. Isso aqui é em nome de Jesus. Aprendeu? Aprendeu o que é em nome de Jesus? Ser um exemplo. A preocupação máxima de Paulo é a mesma que Jesus teve. Que os cristãos, que seus seguidores, que seus alunos, que seus discípulos fossem exemplares como ele. O melhor marketing, a melhor divulgação é a qualidade, é a excelência, é o amor, é o caráter. Este é o perfume. Melhor do que ter um bom perfume, escrito em algum lugar, o nome do perfume, é o perfume de fato ser bom. Porque as pessoas vão sentir, vão exalar e vão dizer que perfume é esse. Sejam sábios com os não cristãos originais. Vocês têm que ser sábios na frente deles. Aproveitem a oportunidade para falar do nome de Jesus. Isto é, não é o nome, não é a forma, não é o anúncio, não é existência, não é proseritismo, não. É você ser Cristo em suas atitudes. Hoje, as pessoas saem com o nome do perfume estampado. Qual é o nome do perfume? Está estampado. Fazem até marketing para vender o seu perfume, o seu aroma. Mas o cheiro, mas o aroma, mas a essência, não cheira a Cristo. Não exala a Cristo. saibam responder as pessoas com sabedoria, gentileza, elegância, usando palavras equilibradas e temperadas. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um frater muito amado, trabalhador fiel na missão da verdade. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, acalmando assim a vossa preocupação. Ele irá com Onésimo, outro frater muito amado e trabalhador fiel que é um de vocês. Eles irão informar para vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, também cumprimenta vocês, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos e se ele for visitá-los o recebam bem, porque tudo já está bem. Por quê? Iluminário, quem leu todo o livro original de Atos Macellerin lembra que Marcos abandonou Paulo em uma das missões, mas aqui este assunto já está bem superado, acertado, corrigido e perdoado. Então, Paulo recomenda Marcos aqui. Paulo, continua. O Frater Jesus, conhecido como Justo, também envia saudações. Jesus era um nome muito comum, Joshua, Joshua. Eu não sei se vocês sabiam, nós até falamos isso no original, quando pediram para soltar Barrabás, o nome de Barrabás também era Jesus. Então, era Jesus ou Jesus. Jesus ou Jesus Barrabás. Hoje, o sistema do gospelão escolheu Jesus, mas não é o Jesus original, é o Jesus Barrabás, é o Jesus de Constantino, Lutero e Calvino. Marcos e Justos ou Justo são os únicos judeus que me ajudam na divulgação da verdade. Olha só, só tem dois judeus ajudando ele. O restante todo está no sistema judaico das sinagogas. está entendendo? Eles têm sido uma fonte de motivação para mim. Epáfras, que é um de vocês e também um cristão verdadeiro envia saudações. O professor Epáfras, que provavelmente é o fundador de três escolas, Laodiceia, Hierápolis e também Colosso. aí ele diz assim, o professor Epáfras está sempre pensando em vocês, desejando diante do Criador que vocês o quê? Qual que é a oração? É benção? É vitorismo? É privilegismo? É curanderismo? Não. É que vocês evoluam. Vê aí na tua Bíblia. e estejam sempre firmes na vontade soberana de Deus do absoluto Criador. Sou testemunha do esforço do professor Epáfras por vocês da escola de Jesus em Colosso, das escolas de Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o médico tão amado e Demas também enviam saudações. Esse Demas aqui depois vocês vão ver na carta a Timóteo que ele deu problema. Ele abandonou a missão da verdade por causa de interesses egoístas e pessoais materiais, como muitos abandonam a missão da verdade pelo ego e pela matéria. Mas aqui ele estava junto ainda. Cumprimento a fraternidade de Laodiceia bem como Ninfa e a escola de Jesus que se reúne em sua casa. Onde é que se reúne a escola de Jesus? É na casa da Sor Ninfa. Escreva aí. É na casa da Sor Ninfa que tem escola de Jesus. de Jesus. É na casa de Jesus. É na casa de Jesus. mas se tem a configuração de uma extensão do judaísmo com altar, sacerdote, levita, dízimo, oferta, bênção, maldição, oração, culto, adoração, rituais, sacrifícios, batismo, cerimônia, santa ceia, rocos pocos, santo grau. aí, não é casa da irmã Ninfa, não. Aí é casa do sistema judaísta, judaizante. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na escola de Laodiceia e que vocês igualmente também leiam a carta que enviei aos laodicenses. Revelar. Como já revelamos, a carta aos Efésios pode ser a carta perdida aos laodicenses, mas também pode ser outra que nunca foi encontrada ou foi e a esconderam propositalmente ou propositadamente. Existe uma carta disponível na internet com o nome aos laodicenses. Ela é falsa, foi forjada, assim como o livro de Enoque, que eu vi alguém perguntando aqui e ali, lá e lá e lá e lá. Curiosidade por tudo, não sabe nem as palavras que o mestre Jesus disse, está carregando o nome de Jesus, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão, igrejado, desigrejado, eu sou cristão. Não conhece nem as palavras de Jesus e quer conhecer Enoque. Escute aqui, Enoque, nenhum livro de Enoque na internet é original, são todos falsos e forjados. Paulo continua. Digam a Arquipo, as outras coisas não são prioridade, olha o original, a prioridade é a missão que você recebeu do Senhor e Jesus Cristo. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho para a autenticação dessa carta, como ele sempre fazia para dar canonicidade, autenticação, confirmação, legitimidade da carta. Lembrem-se das minhas algemas, isto é, desejem que eu saia daqui, eu quero tanto sair daqui e ir para a Espanha. Sigam sempre a graça, graça não é epílogo, fechamento de culto, benção apostólica, o cumprimento e saudação evangélica, gospel católica, não, graça é contraposição a Torá, a primeira Bíblia. Meus queridos, o que tem de rabino, judeu, messiânico, nazareno, ortodoxo, Bíblia, adventista, escrevendo contra mim nos vídeos? Vá lá, dê um tempinho, responda essas pessoas com humildade, só se ela for humilde para aprender. Vai com gentileza, com elegante, responda essas pessoas. O que tem de comentários dessa gente nos meus vídeos dizendo todo tipo de absurdo? Estão apavorados com esses meus vídeos novos, graus, ensinando o que é graça que já faz um ano que eu tenho começado quase um ano que eu estou com esse trabalho de Bíblia original e falando de alguma coisa perto. Quase um ano, já estamos, eu não sei, mas eu já estou aí desde o que? Fevereiro, março? Meus queridos, o que tem de gente, eles estão, o que tem de rabino me ameaçando, hoje eu recebi assim, mas eles estão enlouquecidos e primeiro eles estão tentando uma tática, a estratégia de satanizar o meu trabalho e dizer o seguinte em seus vídeos, dizendo, olha, a Torá tem graça sim. Foi em abril que eu comecei? Alisson Ariel está mais ligado que eu mesmo, muito agradecido. Já faz tanto tempo todo dia na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, não deixa a hora de terminar que eu estou cansadíssimo, mas assim, todo dia me ameaçam e olha, então, preste atenção, o que eu tenho ensinado, a verdade dos originais que eu estou plantando na rede mundial de computadores e consequentemente nas consciências, corações, almas e vidas das pessoas de todo o mundo, o que eu estou plantando está enfurecendo o sistema judaico como nunca. Estão me chamando de Hitler, estão me chamando de nazista, estão me ameaçando que eu estou pregando ódio aos judeus, então, meus queridos, preste atenção, olha aí, vocês que são pró-Israel cegos que não entendem o verdadeiro Israel de Deus. Aqui encerra Colessaiá, capítulo 4 e toda a carta aos colossenses. Que lindo trabalho de Paulo e amanhã começaremos uma nova missão, primeira aos tessalonicenses. Ainda essa semana terminaremos os dois. Quem evoluiu? em nome de Jesus não é fórmula, não é amuleto, não é rito, não é solene, não tem poder, não é uma frase mágica, não é o gênio da lâmpada, é ser cristão, é carregar o nome dele e ter o caráter, a ética e a moral dele. Porque ele não vai poupar quem usar o nome dele e não for como ele. Quem aí é Jesus de fato? Quem? Boa noite! O sol e o sol na manhã tá bonito e tão forte que o dia que tem vivo Deus será minha sorte Sagrada vem que a noite e a lua tão brilhante e o céu das estrelas refugente vão rasgando o céu dizendo Deus é real Deus é real é real é real dizendo Deus é real é real é real No sorriso de criança, ele mostra esperança, e no brilho de seus olhos, mostra a luz e tonalidade. Agora, as manifestações são com caridade. Se nos deixarem entrar, manifestamos a verdade dentro das sinagogas. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Você様 do pátio dos templos com caridade. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Vou te seguir, vou te seguir Viu, o teu rosto? Eu tenho um programa ao vivo, tá? Viu, o teu rosto? 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 Viu, o teu rosto?